O que a educação significa para você? Para nós, a missão de educar vai muito além de transmitir conhecimentos. Educação é sobre estar presente. Presente para acolher as diferenças. Para escutar e entender o outro. Educação é sobre coragem. Coragem para superar os desafios da rotina escolar. Para acreditar em nossos sonhos e trabalhar por eles todos os dias. Educação é sobre guiar. Guiar por meio de informações e da experiência. Guiar para evoluirmos juntos. Educação também é sobre criatividade. Criatividade para inspirar quem está ao nosso redor. Para inovar com soluções que transformam o dia a dia. Educação é sobre união. União entre família e escola. Entre escola e sistema de ensino. Entre quem acredita que lado a lado vamos ainda mais longe. Educação é sobre conexão. Conexão com aquilo que faz nossos olhos brilharem. Conexão com pessoas que, assim como nós, acreditam que a busca pelo conhecimento é o caminho para a construção de um mundo mais positivo. Para nós, a missão de educar é, acima de tudo, sobre pessoas. Crianças e adolescentes que estão em busca de seus sonhos. Pais e responsáveis que escolhem sempre o melhor para seus filhos. Profissionais que encontram na educação o seu propósito. Acreditamos que é por meio de uma educação humanizada e de excelência que impactamos positivamente milhares de vidas. Desde 1979, junto com nossas escolas parceiras, tornamos essa educação realidade. Hoje, estamos ao lado de 1.900 instituições, impactando mais de 500 mil alunos em todo o Brasil e até no Japão. Sistema Positivo de Ensino Há 45 anos, ao lado das escolas, impactando vidas.